Olá, muito bom dia a todos, vamos dar início à aula. Essa semana continuamos ainda com PH, POH e reações de neutralização. Faço menção aqui às estagiárias que me ajudam com a elaboração e escolha dos itens. As habilidades de interpretar dados apresentados em tabelas relativos à disponibilidade de água no planeta, a qualidade e o uso das águas, utilizar valores da escala de PH para classificar soluções aquosas como ácidas, básicas e neutras, reconhecer que se podem obter soluções neutras e a formação de sais a partir de reações entre soluções ácidas e básicas, ou seja, a reação de neutralização entre um ácido e base forma sal e água. Competências socioemocionais, curiosidade para aprender, empatia, resiliência, abertura ao novo, imaginação criativa e foco. Vamos começar. Então a aula de hoje dessa semana será uma revisão, pessoal. Vamos aprender aqui a resolver alguns exercícios, vamos ver e tentar solucionar algumas situações. com exclusividade no caderno Aprender Sempre. Lembrando que se vocês quiserem pegar o caderno impresso, seja do Aprender Sempre ou também do Currículo do Estado de São Paulo, vocês podem estar indo na escola pegar esse kit no período da tarde, tá bom? Bom, vamos lá. Olha que bacana. Objetivos da aprendizagem. Entender a escala de pH para interpretar e analisar textos e tabelas que utilizam dados referentes à acidez e às soluções. Olha só que legal. O que vocês acham sobre essa situação? Por que algumas hortências apresentam colorações diferentes? Vocês lembram dessa aulinha, desse conteúdo? O que será que altera ali no solo, né? Para que algumas hortências ou outros tipos de plantas, inclusive rosas, acabem ganhando coloração diferente. O que vocês acham que propriedade que tem no solo ali, que é o tema dessa aula? Não briguem para falar, pode escrever um de cada vez aí no chat. O que vocês acham? Está saindo áudio aí? Não estão matando a aula, né? É a acidez. Existem vários tipos de hortência, existem alguns tipos de hortência, mas principalmente mudam a coloração. Ela muda a coloração porque depende do pH do solo. Então, se o pH for de um jeito, de um valor, a cor adquire outra. E olha só, também vimos um pouco sobre experimentos que comprovam a acidez ou basicidade das substâncias. Como? Através de substâncias indicadoras, substâncias que indicam se o pH é ácido, neutro ou alcalino, também chamado de básico. E um desses indicadores, como outros também, ele pode ser extraído de substâncias naturais, como por exemplo, do repolho roxo. E eu vou mostrar um vídeo aqui, se vocês tentem lembrar depois a coloração das substâncias que vão adquirir. Bom dia, Thaísa. Então, olha só, agora vocês vão parar de me ouvir. Vão só ouvir o áudio aqui do vídeo. Então, eu vou desligar meu áudio aqui, para ficar bem certinho. O experimento que vamos visualizar hoje é o do indicador de pH, utilizando o extrato do repolho roxo. Os materiais utilizados serão o repolho roxo, utilizaremos de 6 a 7 folhas e uma panela. As amostras utilizadas serão água sanitária, vinagre, suco de limão, água, bicarbonato de sódio e refrigerante. Além disso, utilizaremos um recipiente para armazenar o extrato do repolho roxo e copos transparentes para as amostras. O primeiro passo do processo é cortar as folhas do repolho roxo em pedaços menores e transferir para uma panela, adicionando 1 litro de água aproximadamente, elevando ao fogo por 15 a 20 minutos. Feito isso, podemos retirar da panela os pedaços do repolho roxo e teremos o nosso indicador natural, o extrato do repolho roxo. A primeira amostra utilizada foi o bicarbonato de sódio, dissolvido em água. Utilizaremos 2 copos e em um deles adicionaremos o extrato do repolho roxo. Repetiu-se o mesmo procedimento anterior para as demais amostras. A próxima amostra analisada foi o vinagre. A terceira amostra analisada foi o refrigerante. A amostra seguinte analisada foi a água da torneira. A terceira amostra analisada foi a água da torneira. A quinta amostra analisada foi a água sanitária. E por fim, a última amostra analisada foi o suco de limão. Por meio do experimento, podemos observar que algumas substâncias adquiriram uma coloração mais avermelhada, variando em um tom vermelho e vinho, como o suco de limão, o vinagre e o refrigerante. Essas são as substâncias ácidas. A água da torneira, sendo neutra, adquire uma coloração lilás. E por fim, as substâncias básicas, com um pH maior do que 7, adquirem uma coloração em um tom verde azulado, variando ao amarelo, como o bicarbonato de sódio e a água sanitária, respectivamente. Mas como isso é explicado quimicamente? O que há no repolho roxo que permita essa mudança de coloração? O repolho roxo contém um pigmento chamado antocianina, solúvel em água, e que muda de cor quando é misturado em um meio ácido ou básico. Esse pigmento também é encontrado em outros alimentos, como a beterraba, berinjela, mirtilo e amora, entre outros. Estão me ouvindo, pessoal? Dá para ver a tela? Beleza. Pessoal, olha só, quem lembra aí das substâncias, viu que era legal? Então, faço aqui um agradecimento especial à Estagiária Ellen, que gravou esse videozinho para a gente. E aí, vocês lembram de algumas substâncias? Suco de limão. Vamos colocar aqui, ó, limão. Opa, está saindo uma letra meio feia aqui. Coloração inicial, o que era? Incolor. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a caneta. Não está aparecendo a tela? A tela está preta? Vamos tentar te sair, então, aqui. Vamos tentar te sair, então, aqui. Está aparecendo a tela? O que é pH? O Andrinho fez a pergunta lá. pH é o potencial hidrogênio único. Ele mede a concentração de íons H⁺ que tem na solução. Tem uma escala, né, o pH 7 é neutro, abaixo de 7 é um pH ácido, quanto mais próximo do zero, mais ácido é, e acima de 7 é um pH alcalino, o básico, né. Tanto substâncias muito ácidas como substâncias muito alcalinas fazem mal, podem corroer alguns materiais. Minha caneta está com um probleminha aqui, está com uma letra muito feinha. Acho que está desconfigurada aqui, eu acho que eu não vou conseguir escrever aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Opa. Mas é só de discutir e dá para a gente falar aqui. Então, o limão, por exemplo, ele foi incolor, a coloração final vermelha, então, ele tem um caráter o quê? Ácido, né. A água de torneira era incolor e ficou roxo, ou seja, quase que não alterou a coloração do repolho, então, é neutro. O refri, que era até escuro, né, acho que devia ser uma refrigerante de cola ali, ficou avermelhado, quando adicionou o repolho roxo, então, possivelmente teria o caráter ácido, porque se assemelhou ao limão, se assemelhou a coloração do vinagre. Já a água sanitária e o bicarbonato ficaram, a água sanitária até ficou incolor, não ficou nem amarela aqui, como ilustra aqui essa escala. Por quê? Possivelmente, além de ser uma substância alcalina, possivelmente descoloriu o extrato de repolho roxo que tem a substância mencionada lá, certo? Então, tem indicadores de pH que são sintéticos e alguns naturais. Aqui essa telinha ficou bem legal, que ela adicionou no final, ó, a coloração adquirida pelas soluções. Tem outras substâncias também, como a beterraba, entre outras substâncias naturais que podem servir como indicadoras de pH. Agora, uma questão aqui para recordar, ó. Então, se a concentração de H⁺ é o que vai resultar no pH da solução, então, por exemplo, se eu tenho uma solução com o pH, é 1 vezes 10 a menos 5, aqui pela expressão matemática do logaritmo, a gente tem que o pH aqui é 5. Minha caneta está meio desajustada aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um ajuste bem rápido aqui, pessoal, que não atrapalhe. Aqui. Ah, aula, só um minutinho. Entendi o que está acontecendo. Entendi o que está acontecendo. Certo, estou continuando, então, aqui, pessoal. Então, vamos tentar relembrar. Então, pelo aquele exemplo ali, se uma solução que tem a concentração de H⁺ igual a 1 vezes 10 a menos 5, vocês lembram como é que era? A expressão matemática é menos log da concentração de H⁺ para calcular o pH e nada mais é do que o expoente. Então, se você tem aqui a concentração de H⁺ igual a 1 vezes 10 a menos 2, por exemplo, o pH vai ser relativamente 2, que é o expoente daquela expressão cuja base é 10. Vamos até resolver aqui, então. Se você tem aqui uma solução aqui na letra A, a concentração de H⁺ igual a 1 vezes 10 a menos 5, qual seria o pH? Notem ali no expoente, né? Então, o expoente aqui, 1 vezes 10 a menos 5, qual seria o pH? pH é igual a... qual o valor? Quem lembra? Vamos lá, pessoal, chutem. Tem que R. Então, se aqui, se é 1 vezes 10 a menos 2, o pH é o próprio expoente, 2. Se é 1 vezes 10 a menos 5, o pH é igual a... Isso, Jennifer, muito bem, representou. 5, muito bem. Aí, a gente tem uma relação que pH mais o pOH de uma solução sempre é igual a 14. Por quê? O que não tem de pH é o pOH, só que a escala varia daí. Bom, se a solução do pH aqui é igual a 5, então, quer dizer que o seu pOH potencial de hidroxila é igual a 9, porque 5 mais 9 é igual a 14. Se essa solução tem a concentração de H⁺ igual a 1 vezes 10 a menos 2, significa que o pH vai ser igual a... Vamos lá, agora. Vamos lá, pessoal. Tem gente matando aula, tem gente que não está na aula, tem gente que deixou o celular aí e foi dar uma deitadinha. O que vocês acham, pessoal? Seguindo o exemplo de cima, se o pH da de cima é 5, o pH é igual a... Muito bem, Andrione, 2. Muito bem. Se o pH de uma solução aqui é igual a 2, o seu pOH é igual a... Sendo que a soma tem que ser igual a 14, o pOH aqui tem que ser 12. E aqui, se a concentração... Muito bem. 12. Muito bem, Júlia. Não, todo mundo olhando lentinho, ainda mais essa hora da manhã, Júlia. É, Jennifer, mais. Mas daqui a pouco já melhora. Aqui, não é o pH que sai primeiro, é o pOH. Então, aqui, primeiramente, o pOH é igual ao menos log desse valor, cujo expoente é menos 14. Então, o pOH vai ser 4. O pOH vai ser 4. Sendo a soma de pH mais pOH é igual a 14, quanto que é o pH dessa solução? Muito bem, 10. Soma dos dois é 14. Se a concentração do H⁺, então, representa o pH, é igual a 1 vezes 10⁻⁷, então, qual que é o valor do pH para essa solução, cuja concentração é 1 vezes 10⁻⁷? O pH é... O pH é... Acho que é o delay, delay muito grande, demora para responder. Isso mesmo, Júlia. pH é igual a 7. E o pOH, adivinha só, também. Então, tanto o pH quanto o pOH aqui é igual a 7, porque significa que uma substância é neutra. Seguindo. Olha só. Aqui eu tenho as substâncias, aqui eu tenho a concentração de H⁺, então, aqui é relativo ao pH, e aqui é a concentração de OH⁻, que é relativo ao pOH. Tenha esses valores aqui. Adivinha, quais das substâncias apresentadas na tabela possuem o carácter neutro? E agora, o que vocês acham? Valendo 1 milhão de reais, qual das soluções? Qual o nome das soluções? Vamos começar de baixo para cima. Água de lavanderia. Hum, que chique. É Cândida, né? Tem o pH igual a 1 vezes 10⁻¹² e a concentração de OH⁻ é 1 vezes 10⁻¹². Notem que a soma dos expoentes sempre é 14. Jennifer colocou ali, olha, que leite. O leite, vamos ver lá, leite tem a concentração de H⁺ igual a 10⁻¹⁷ e aqui de OH⁻ também igual a 10⁻¹⁷. Então, aqui o pH é 7, portanto, o pOH também é 7. Por isso, a substância é neutra. Água do mar. Água do mar aqui, pH 10⁻⁸. Então, o pH aqui é 8. Substância neutra? Não. Alcalina ou básica? Coca-Cola, 10⁻³. Então, aqui é uma substância ácida. Café preparado? É, senão é o pó, né? É o café já pronto. Olha, a Júlia já colocou ali a lágrima e o leite. Então, aqui seria ácido, 10⁻⁵. Aqui seria neutro, muito bem, porque 10⁻⁷. E aqui, o último seria alcalino. Opa! Seria básico. Então, eu coloquei aqui, não é alcalino. O que a gente tem que colocar? É básico para não confundir com a substância ácida. Então, aqui a última substância é uma substância básica. Então, as substâncias neutras é o leite e a lágrima. Muito bem, alternativa A. Lembrando, essas questões estão no caderno Aprender Sempre. E vocês podem retirar a versão impressa lá na escola. Compensa. É um material de qualidade, tem bastante questão. E o caderno também do aluno lá é por semestre. Então, vocês têm dois lá. Olha que bacana. Peguem lá, pessoal. Está dividido por ciências da natureza, linguagem, ciências humanas e suas tecnologias. Mas, peguem lá. Bom, olha que bacana essa questão aqui. É questão de Enem, pessoal. Caiu em 2000 aqui, mas sempre caiu na mesma formato aqui. A característica é a mesma. Tem aqui a escala de pH. Lembrando aqui que vai de 1 até 14. E olha que legal. Fala exatamente do substraído do repolho roxo. Que fica aqui, vermelhor. Aqui tem um errinho no caderninho aqui. Vermelho. Foi dado o print do caderno, mas tem um errinho no caderno. Então, vai aqui. Essas cores que alteram o extrato do repolho roxo. Se eu misturei o extrato do repolho roxo nessas substâncias que estão na tabela de baixo e adquiriu essas colorações aqui. Então, qual é o carácter dessas soluções respectivamente? Então, a 1, a 2, a 3 e a 4. Quais é? Vamos falar aqui do amoníaco. Se deu a coloração verde e o verde aqui está nessa faixa de pH. Então, o amoníaco é uma substância neutra, ácida ou alcalina? Então, o amoníaco. O amoníaco é neutra. O amoníaco é neutra. Deu coloração verde. A coloração verde está aqui. E é o pH de 11 a 12. pH 11 a 12 é uma substância neutra. Isso, alcalina ou básica. Pessoal, tem um indicador que é considerado verde. A substância neutra fica verde. Mas aqui ele está falando do repolho roxo. Então, o verde aqui está nessa faixa aqui. Está de 11 a 12. Então, é básico. O leite de magnésia ficou azul. Azul está nessa faixa de pH aqui, que é 9... A 10. Então, o leite de magnésia é o que? Ácido ou básico? Muito bem. Muito bom. Básico. O vinagre ficou coloração vermelha, assim como o experimento da Hélio. Então, ficou vermelho, então está nessa faixa de pH. Então, o vinagre é uma substância... Essa não pode errar, hein? Isso, olha só. Ó, ácido. Então, aqui... E... Muito bem, ó. Todos agora respondendo. Maravilha. E o leite de vaca, que a gente acha que é neutro, que serve para queimação, ó. Não é bem verdade, ó. Se ele ganha coloração rosa no extrato do repolho roxo, está nessa faixa aqui, ó. Que vai de 4 a 6. Então, o seu caráter é o que? É uma substância ácida também, né? Então, alternativa, básico, básico, ácido, ácido. O Patrick ali colocou, ó. Não vou riscar aqui. Deixa eu ver se dá para riscar aqui. Ah, dá. Sem desconfigurar. Muito bem. É, alternativa E. Perfeito. Maravilha. É, agora um pouquinho sobre reações de neutralização. Neutralização. Oi, Patrick. Me mencionou ali. Vejo o Insta depois. Vou ver. Vou ver. Eu não sei muito mexer no Insta lá. Que comecei agora. Daí, a mexer lá. Estou colocando uma fotinha lá. Mas eu vou mexer lá. Vou ver lá. Bom, é... Reações de neutralização, pessoal. O que a gente tem aqui, ó. Quando uma base entra em contato com ácido e a concentração de H+, aqui do ácido, e a concentração de OH... Opa! Vórtice. E a concentração de OH- são iguais? É... Ocorre uma neutralização e forma um ácido e uma base... E água. Aqui, ó. Veja só. Essa parte do ácido... Da base aqui, ó. Ela combina com essa parte do ácido. Formando água. Tá aqui. Então, formando a água. E essa parte aqui da base, com essa junção dessa parte do ácido, forma o sal. Então... Opa! Vou voltar. Então, não tem como errar. Então, a primeira parte aqui. O cátion da base, junto com o ânion do ácido, forma o sal. E aí, o OH- com o H+, forma água. Então, aqui, ó. Vamos tentar descobrir algumas coisinhas, ó. Na neutralização total, quando as substâncias, elas reagem, ácido e base reagem e formam sal e água, se todos os H+, do ácido reagir com o OH- da base... Eita! Não é pra voltar a mudar, não. Aí, ocorre o quê? É uma neutralização total. A solução final, então, é neutra se a concentração do H+, for igual a de OH-. Se a concentração de H+, for maior do que a de OH-, a solução ainda vai se tornar ácida. E se ocorrer o contrário? Se a concentração de H+, for menor daqui, ó, de OH-, a solução ainda continua sendo básica. Então, pra neutralizar, as concentrações de H+, de OH- têm que ser iguais, né? Olha essa questão aqui, ó. Tá no caderno Aprender Sempre também, ó. A leitura do texto, vamos lá. O título é... Modificação na dieta ajuda gestantes com problemas gastrointestinais. Ó, o tema é gravidez e problema gastrointestinal. Esse problema é muito comum nessa fase. Porém, a maioria das mulheres não necessita do tratamento medicamentoso. Basta a modificação na dieta. Para gestantes que possuem maior gravidade de sintomas, o tratamento com medicamentos é recomendado para evitar desidratação, perca de peso e complicações para o feto. De acordo com a pesquisa, com pesquisas internacionais das áreas de obstetricia e ginecologia, há medicamentos que são mais adequados para o tratamento, como alguns antiácidos e sucrafal. Sucralfato. Olha que nome meio esquisito. Os antiácidos contendo alumínio e magnésio são considerados mais seguros. Olha aqui, ó. Então, usa o hidróxido de alumínio, tá aqui a fórmula dele, e o hidróxido de magnésio. Também são remédios. Esse aqui é o leite de magnésio e esse aqui é a suspensão de alumínio. Já o sucralfato é feito à base de hidróxido de alumínio. E protege a mucosa das paredes gastrointestinais. Então, quer dizer que são medicamentos o quê? Antiácidos. Com base no texto, respondo as seguintes questões. Então, vamos olhar as questões. Equacionar as reações de neutralização que aparecem no texto. Para isso, basta lembrar que o ácido presente no estômago é o HCl, o ácido clorídrico. No caso, teria que equacionar as reações que ocorrem entre esse ácido e os antiácidos. Que foi mencionado no texto. Hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. Quais são os produtos formados na neutralização? Bom, e aí, a última questão. Os saberes escolares podem fundamentar escolhas e atividades na sua vida cotidiana. Pensando nessa forma, após a leitura do texto, você acha indicado tomar antiácido todos os dias? Sempre que sentir azia, lembre-se, antiácido é um medicamento. Dessa forma, seria indicado tomar um medicamento sem necessidade? O que vocês acham? Vamos lá para as questões. Primeira coisa, vamos na resolução. O ácido do estômago é o HCl. As substâncias que colocam no texto é o hidróxido de alumínio, então, AlOH3, e o hidróxido de magnésio, MgOH2. Bom, então, eu vou equacionar essas reações aqui. Então, primeiramente aqui, eu vou reagir o hidróxido de alumínio, AlOH3, mais o ácido que está presente no estômago. Então, eu tenho certeza aqui. Vamos ver quem lembra, pessoal. Qual substância forma numa reação de neutralização? Quais substâncias? Não precisa nem colocar a fórmula por enquanto. Numa reação de neutralização, quando reage um ácido e uma base, forma o quê? Para neutralizar. Forma substância neutra. Qual substância neutra é formada? Não briguem para falar, pessoal. Pode ir um de cada vez. Escreve aí. Sem preguiça no dedo. Forma, forma, forma água. E um sal. Esse sal a gente descobre aqui. Então, na reação de neutralização, forma água e um sal. O sal é formado por essa parte da base com essa parte aqui do ácido. Não tem erro. Então, a substância formada é AlCl. Só que a gente sabe que aqui, essa partícula aqui, ela é neutra. O AlOH₃ é neutra. Então, se o OH⁻ aqui, ele é OH⁻ vezes 3 aqui, então dá um total de carga menos 3. Então, o alumínio tem que ser mais 3. Isso aqui é balanceamento de cargas. Se a gente sabe se o H é mais no ácido, então, para neutralizar essa carga aqui do HCl, o Cl tem que ser menos também, menos 1, mais 1, menos 1. Então, aqui, para me estabilizar essa carga aqui desse composto, sabendo que o alumínio é mais 3 e o cloro é menos 1, então, aqui eu usaria 3 cloros. Então, AlCl₃ seria a forma adequada para esse sal. Então, se aqui usou Cl₃, 3 cloros, então, teria que essa, para a reação neutralizar totalmente, teria que ter 3 moléculas de ácido clorídrico. Olha o potencial do hidróxido de alumínio. Uma molécula de hidróxido de alumínio, ela reage com 3 de ácido clorídrico. Se eu ver aqui, tem 3OH⁻, 3, aqui, OH vezes 3, e aqui tem mais 3H, então, nessa reação, formaria o quê? 3 moléculas de água para reagir completamente. Então, aqui houve uma estabilização de cargas e aqui também a reação de balanceamento dessa equação. Agora, então, esse aqui é uma das substâncias formadas, esse sal e essa molécula da água, AlCl₃, agora com o outro antiácido, Mg, OH e 2. Aqui, já de cara, se o OH é menos, menos 1, então, o Mg vai ser mais 2, porque ele precisa estabilizar essa carga para a molécula ser neutra. Então, se eu sei que o OH⁻ é menos 1, então, aqui tem 2, então, fica menos 2, essa parte aqui da base, fica menos 2. Então, aqui, para estabilizar essa carga, mais 2. E aí, reage com o ácido clorídrico, HCl. Dá até para prever, se aqui usou 3 base, aqui vai usar 3 ácido. Então, se aqui usou 2OH⁻, com certeza aqui vai usar 2 moléculas de ácido. Aqui, como tinha 3OH, vai precisar de 3H⁺. Se aqui tem 2OH, vai precisar de 2HCl. Se precisou de 3H⁺ aqui, formou 3 moléculas de água. Então, se aqui usou 2H⁺, com 2OH⁻, eu tenho certeza absoluta que forma 2 moléculas de água. O fato é, e agora eu vou deixar com vocês, qual é a fórmula do sal formado? Vamos lá, pessoal. Eu vou sair daqui enquanto vocês vão responder. Corre! Qual é a fórmula do sal formado? É só você olhar aqui, no mecanismo NaCl. Não, NaCl não tem nessa fórmula, Patrick. Não pode ter. O sal formado é a junção dessa parte da base com essa parte aqui do ácido. Então, vai ser essa parte aqui da base com essa parte do ácido. Outro sal, vamos lá. Não é o NaCl porque aqui não tem sódio. Se fosse só da cáustica, que é o hidróxido de sódio, formaria NaCl. Simples, pessoal. Essa parte da base com essa parte aqui do ácido. Então, o sal formado é Mg, magnésio, que está na base, com o ânion do ácido, que é o Cl. Só que o magnésio é bivalente. Ele é mais 2. O cloro é monovalente, menos 1. Então, é MgCl. Muito bem, Patrick. MgCl 2. Porque precisa de 2 cloro para estabilizar essa carga aqui do magnésio. Bom, olha aqui. Muito bem, Patrick. Eu ia falar isso aí. Muito bem. É só a fórmula que enterrou. Tranquilo. Aqui ele manda você neutralizar esses ácidos com essas bases. Então, aqui. Para montar, aqui você teria que colocar HCl mais KOH e ver o que forma. Depois aqui, HCl com CaOH2 e ver o que forma. Aqui depois, H2S com KOH e ver o que forma. Depois, H2S com CaOH2 e ver o que forma. Adivinha aqui, nessa primeira aqui. Forma água, né, professor? Sim, essa neutralização forma água. Qual que é o sal formado? Vamos lá. A dica para se redimir nesses últimos 8 minutos. Se vira nos 8. Vamos lá. Todo mundo respondendo. Qual é a fórmula do sal formado? Aqui forma água também. Qual que é a fórmula do sal formado aqui na segunda? Vamos pensando. Aqui forma água também. E o sal? Qual é a fórmula do sal? Aqui forma água também. Qual é a fórmula do sal? Vamos lá. O sal da primeira aqui. Qual é a fórmula do sal da primeira, pessoal? Muito fácil. Não vou errar, pessoal. Acho que tão fácil que é, vocês não querem responder. Eu sei, entendi a raciocínio de vocês. É tão fácil, é tão fácil que se fosse o Chaves falava assim. Ah, essa é muito fácil. Passa a outra. Opa, quase. Deixa eu tentar interpretar a sua forma ali. É... H... K-O-H. Lembrando, essa parte do ácido vai formar a água com essa parte da base. Então, o sal formado é essa parte aqui do ácido e essa parte da base. Então, aqui o sal formado é K-C-L. Lembre, a primeira parte da base com a segunda parte do ácido. E para neutralizar aqui, professor, está neutralizado já. Um cloro e um K, K-C-L. E aqui um H com outro OH vai formar uma água só. Vamos lá agora. E na linha de baixo, qual é o sal formado? Lembrando, ó... Usa 2 OH aqui, ó. Tem 2 OH. Essa base é bivalente. Então, aqui vai usar 2 ácido para neutralizar completamente essa base aqui. Mas qual é o sal formado? Se usou 2 ácido e aqui a base é bivalente, então vai formar duas moléculas de água. Mas qual é o sal formado? Quem vem primeiro? Vem... Vem o quê? O cátion da base. Quem é o cátion da base? Opa! Boa, Patrick! C-A-C-L. Aí, boa! Só que... Aqui, ó. A gente sabe que esse cálcio aqui, ó. Ele tem 2 elétrons na última camada. Então, ele é bivalente. Ele é 2 mais... Ele é um cátion com duas cargas positivas. Ele perde 2 elétrons. E o cloro, como é monovalente, só tem uma coisinha aqui, ó. Aí, C-A-C-L-2. E aí, se eu verificar, ó, tá balanceado já a equação. Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Para alcançar o Patrick agora, tem a chance de vocês responderem a última aqui, ó. As duas últimas, ó. Qual o sal formado? Primeiro, vem a parte da base. Qual é a parte da base? O K. Qual que é a fórmula, então? Estou pensando. Vamos lá. TikTok, 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 TikTok. 5 minutos. Para fechar com chave de ouro. Vou dar de presente para vocês. Hoje não vai ter exercícios. Os exercícios é só aqui, pessoal. Não vai ter lista de exercícios. Uhul! Mas só que tem que participar aqui. Não esqueçam de pegar o caderno de aprender sempre. Quase, Patrick. Você está aumentando coisa aqui. Quase. Você está colocando coisa que não precisava aqui, ó. Esse OH aqui, ó. Vai na água. E esse H aqui vai na água. Então, é só K-S. Olha! Uma coca. K-S. Não. Um sal. K-S. Aí, Andrani. Casquei, né? Quase um... Cascasse, casasse. Bom, é isso mesmo. Só que aqui, se eu tenho aqui, ó. Dois. Duas moléculas aqui de... Como o enxofre aqui, se ele estabilizou com dois hidrogênios, então ele é dois menos. E o potássio, como é um mais, então usa aqui dois. Se aqui usa dois, então aqui usa dois também. Se aqui tem dois ácidos, duas bases, forma duas moléculas de água. Tem que chutar. Tem que chutar, Thaís, né? Pode chutar. Então, aqui, rapidinho aqui, ó. Falta três minutinhos só. Então, aqui, o sal é C-A e a outra parte aqui do ácido é o S. Como aqui o cálcio, ele é dois mais, porque ele precisou aqui, ó, de dois OH- para estabilizar. Então, aqui, a carga dele é dois mais. Opa! Mas o enxofre também é dois menos, do exército anterior. Então, a fórmula usa só um cálcio e só um enxofre. E, então, aqui, se tem dois H+, e aqui tem dois OH-, aqui forma duas águas. E, com isso, eu agradeço muito vocês pela participação. Lembre-se, colocar em dia as tarefas do centro de mídia. Quem faz 100% das tarefas não tem como ficar com menos de nove. Então, aproveita lá esse tempinho também. Hoje, quem não tem lista de exercício de química, vai lá e faça algumas atividades lá, sempre que tiver tempo, na medida do possível, também, para não sobrecarregar vocês. E agradeço de coração a participação. E semana que vem tem mais. Eu que agradeço a participação. A aula, quem deve agradecer é nós, professores, pela participação de vocês. Se não fosse vocês, que seria de nós, né? Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.